Obrigado pelas boas-vindas, estou muito feliz por chegar no clube aqui, que é tão grande aqui de Sergipe, maior. E a expectativa da Série C aí é que a gente consiga os objetivos, que é a Série B. Vamos trabalhar muito para isso. É uma cidade maravilhosa e ao saber no Ribeiro, ter uma estrutura boa para a gente trabalhar, para a gente ter o foco da Série B. Tive três jogos lá no início do ano, campeonato carioca, onde tive a oportunidade e eu acho que consegui aproveitar as oportunidades bem. E por isso hoje estou aqui para ajudar o Confiança, para ajudar nos objetivos aí, para a gente seguir para a Série B. Pode esperar muita garra aí, que pode contar sempre comigo na defesa. E pode esperar muita vontade, muita dedicação aí para a gente ir.